Fala, torcedor! Estamos indo visitar mais um estádio, dessa vez São Januário, a partida Vasco e Bambu pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. Vou mostrar aqui esse estádio pra vocês. Pessoal, e pra esse jogo a gente veio de carro. Aqui pra São Januário não tem trem nem metrô. Até tem como você vir, mas aí tem que descer em São Cristóvão e tem que pegar outra condução de qualquer jeito. O ônibus é uma boa opção se vocês quiserem descer na Avenida Brasil. É bem movimentado. A rua principal aqui onde passa o ônibus é a Rua Bela. No caso a gente veio de carro, tem bastante lugar pra estacionar, mas é aquilo. Não tem como fugir do Flanelinha. Vai ter que pagar, vai botar o carro na rua e vai pagar, não tem muito pra onde fugir. E a dica que eu dou é evita parar na rua do estádio. Dá pra parar perto, mas na rua vai ser bem ruim na hora de ir embora. Vai ficar tudo engarrafado, é muita gente pra sair ao mesmo tempo. Então tenta pegar umas ruas paralelas. Pessoal, pra lá é entrada Portão 9 e Visitante. E pra lá fica o Portão 5 e a Social. Portão 5 e a Social. Vamos lá. E aí E aí Pode namorar, encostar, pra tentar te ver Não vai achar o poder Tchau, beleza? Ah, beleza! Tchau! Tchau, gente, tchau! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Vamos lá, vamos lá. Cheguei! Vamos nessa barreira! A vida estoura e vem Que a lua... Vamos explodir! E o sol vai nos aquecer Os lábios vão chegar Rádio Cabrela! Rádio Cabrela! Rádio Cabrela! A glória é a sua história Quer reivindicar Esquece a sua vitória Vamos viver feliz e sensacional Vamos viver! Vamos julho! Vamos ganhar! Vamos ter um março de reuniões Vamos trabalhar Vailamos Rádio Cabrela! Estamos Hyperventor Vamos nascer Königal Tchau Gabriel Findina Poder Você Posca Pequ DJ Agora Vai contar Para esse jogo É melhor Os ingressos da arquibancada Estão em R$ 90,00 Parece estava R$190,00, mas os sócios do Vasco têm esgotado muito rápido quando abrem e a gente só conseguiu esse ingresso porque a gente resgatou uma experiência de sócio que o Vasco fez, que era apenas para mulheres, aí eu consegui resgatar com os meus pontos. Bem legal isso, a gente está aqui no espaço premium da social, mas normalmente não seria aqui que a gente estaria, mais arquibancada mesmo, mas é aquilo, acaba muito rápido e até para os sócios mesmo, que tem um plano mais barato, às vezes fica difícil. Pessoal, aqui é onde fica a torcida visitante, lá do outro lado, esse espaço todo ali é arquibancada, aqui nesse canto tem o espaço VIP, do lado da arquibancada ali, que é basicamente a arquibancada com cadeira e aqui onde a gente está é a social. Essa é a disposição São Januário. São Januário. São Januário. São Januário. São Januário. São Januário. Eu campeonato, mas a tua glória é a sua história, quer reivindicar, esquece a vitória, como o Ribeiro fez sensação, como o Júlio, como o Júlio. Ribeiro, Ribeiro,erer, eu sou, sou, eu sou, eu sou, eu sou o Ano, não vai ver si o Caminhão. De repente, a gente tem que ir pra... A gente tem que ir pra vocêgarô hoje, eu sou o Ano. O Campeão do Quervo 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 Abertura 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 Amém. A gente vai esperar, a tua hora vai chegar, o cheiro vai verá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL